Uma brincadeira aí, né, de um canoísta que anda circulando aí nas imediações aí do Beira-Rio, lá pelo Rio Guaí, evidentemente. Essa é a imagem da sexta-feira, né, ele tava lá no treino do Internacional, aí caiu uma bola lá, que eu não sei quem é que chutou. Não sei se foi o Ailton que chutou, o Ailton que chutou essa bola, não sei quem é que chutou essa bola aí. É, não deu pra identificar, Roberta, você que tava no treino ontem. E aí pegou a bola. Não, essa não é de ontem. Ah, não, essa, dizem que foi o Fabrício, tá, da primeira vez, mas... Ah, não, então tá bem, tá dentro da... Mas pode ter sido o Jackson. O Jackson, é que o Jackson normalmente ele bota na caixinha, né, ele não bota pra fora, ele bota na caixinha. Aí, ontem, né, Ribeiro, foi ontem que apareceu um outro canonista, né? Não, não, é o mesmo? Se imaginou que era o outro, que era o mesmo, mas na verdade, depois a gente vai mostrar isso aí, que é um outro, né? O que que ele fez de sacanagem ontem lá, Chico? Ele tentou, ele disse que ia devolver a bola. Vim devolver. Vim devolver. Um cartaz, vim devolver. Vim devolver. Então, mas cadê a bola? Me desajeitado com esse remo, a gente. Ah, é, acho que ele não tá muito adaptado, ó. A bola das férias. Bola das férias. Bola das férias. Que beleza, claro. Que corneta, hein. Se elas querem botar uma bolinha nas férias, ele tá devolvendo. Só que ontem o da Alessandro chegou, tava eu e a Cris, sem câmeras nem nada, e ele falou, parem de filmar e dar moral pra esses caras, se ele vir de novo, eu vou pegar, se cuide. E aí a bola é uma bola murcha, né? Ah, devolveu uma bola murcha, meu Deus. Mas é outro que não veio. É outro, é outro? É outro. É outro. É outro. Isso aí tem volta, né? Isso aí tem volta. É, são realmente, são a gente que separou essa imagem pra mostrar que, que ontem se especulou nas emissoras de rádio, seria o mesmo. Ó, o canoísta voltou e tal. Não, ele não voltou, é um outro canoísta. É outro. Dá pra ver pelas orelhas. Não, é o mesmo, gente. Não, é o mesmo. As orelhas são diferentes. Eu vou te confessar, eu tô na dúvida. Tá analisando as orelhas do canoísta. Não, eu tô vendo lá pela sombra lá. É o mesmo, não é o mesmo. O cabelo. Não, é outro. Eu sabe que, eu acho que é uma brincadeira, uma flota que tá dentro do espírito. Ah, mas tudo bem, mas a bola não é dele, tá? Ele tem que devolver a bola. É, primeiro, Nath. Primeiro. Primeiro. Segundo, devolveu a bola furada pra sacanear. Aí sim, isso eu sim, a bola não é dele. Agora, com relação à brincadeira do outro voltar e fazer essa bola... Não, e Merenguete, o engraçado é que isso atinge, atingiu o grupo de jogadores, né? Que pararam. A ponta do D'Alessandro falar com a Cristiano e Matos e com a Roberta. Falar com elas, dizendo que você tá dando mídia pra isso aí e tal. Não, ele tava bravo, bravo, bravo. Ficou indignado. Ele chegou e disse, se ele vir de novo eu vou pegar. Ah, ele que se cuide. Calma. Não, Alessandro. Você não gosta de perder nem para o rito, né? O cara é maior que tu.